Olá a todos e a todas, eu sou Andressa Oliveira, psicóloga, atuo no serviço de apoio ao adolescente com medida sócio-educativa, o CEAMI, como orientadora de medida. O CEAMI executa o serviço de medida sócio-educativa em meio aberto, a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, no âmbito da proteção social especial de média complexidade, de acordo com a tipificação nacional dos serviços sócio-assistenciais. No município de Piracicaba, esse serviço é realizado por meio de uma parceria entre uma organização da sociedade civil, que é a Pastoral do Serviço da Caridade, a PASCA, com a Prefeitura. O acompanhamento dos adolescentes e de suas famílias são realizados por meio de atendimentos individuais, familiares, grupos temáticos com adolescentes, responsáveis, mulheres. Também são realizadas visitas domiciliares, reuniões junto à rede de atendimento sócio-assistencial e encaminhamentos. Com a situação da pandemia da Covid-19, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo emitiu um documento que suspendeu os atendimentos presenciais. E por esse motivo, os profissionais do CEAMI tiveram de readequar as suas ações, de forma que a proteção e garantia dos direitos fundamentais das famílias atendidas fossem assegurados. A equipe direcionou as intervenções, sobretudo por meio digital, promovendo os grupos temáticos através de vídeos que estimulassem a participação dos adolescentes e de suas famílias. Começou a realizar atendimentos por vídeo chamada, reuniões de rede para discussão de caso por videoconferência, contatos com os serviços do município por meio de aplicativos de mensagem que favoreceu muito a efetividade nos encaminhamentos dos atendidos. E apesar da suspensão dos atendimentos presenciais, a equipe continuou a realizar visitas domiciliares, reuniões de redes e atendimentos presenciais, conforme foi identificando a demanda. As intervenções realizadas nesse período estão sendo documentadas, a participação dos profissionais em espaços de trocas, de aprendizados, assim como a segunda amostra virtual de práticas da psicologia na pandemia pode contribuir para a formação de novos psicólogos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.